Olá pessoal do canal Andréa Pedras Preciosas, gente, adivinha onde eu estou? Em Caldas Novas. Isso aqui é o quarto, a gente tá colocando as coisas da gente, colocaram até isso aqui, ó, que bonitinho. Eu tô na cidade de Caldas Novas, vim sair um pouco pra me desestressar um pouco, o que eu tô precisando, aqui é os lugares onde coloca as coisas, aqui é o banheiro do quarto, já coloquei umas toalhas ali, e aqui é a janela, que dá visão pras piscinas, e aqui embaixo, aqui, ó, nessa ponta aqui, tem uma piscina natural, depois eu vou estar filmando pra vocês. E aqui em Caldas Novas, eu vou visitar outros lugares, e vou estar fazendo vídeo aí bacana aí pra vocês do canal. Então, vocês ficam ligadinho, começou hoje, cheguei agora, tô descarregando o carro, esse aqui é o hotel que a gente tá, é o hotel da Fego, que é do Sindifisco, tem várias restrições, por exemplo, academia não tá funcionando, salão de jogos não tá funcionando, piscina tá funcionando, academia não está, e o hotel tá funcionando com muito poucas pessoas. Pode ver que não tem ninguém no hotel, reabriu hoje, não tem ninguém no hotel. Então, é com um número bem reduzido de pessoas, que antes isso tudo aqui ficava bem lotado. Então, eu vou passar uns dias aqui em Caldas Nove, tudo que eu fizer eu vou estar filmando aí pra vocês, inclusive eu quero ir no Hot Park, lá tem cachoeiras, e o cascalho de lá é muito bom, e eu vou estar fazendo umas pesquisas lá. Então, fica ligadinho aí, que assim que eu for soltando os vídeos, vocês vão vendo um pouquinho de Caldas Nove, ok, galera? Então, é isso aí, é só um lembrete pra começar essa viagem, e depois eu tô mostrando aí. Camila tá ali, dá um tchau. Oi! Ah, o que é isso? Ela tá meio desanimadinha, porque a... Como é que fala? A academia tá fechada, né? Não pode. E eu encerco essa imagem aí, ó, pra vocês. Da cama. Porque esse bicho esquisito aí que esse povo fez. Então, tá bom, gente. Fica com Deus, e até as próximas filmagens. Beijo, tchau!